Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rosa Marina e bem-vindos ao meu canal Rosa Marina. Muitos de vocês me conhecem provavelmente do canal As Matutas. Gente, não se preocupem, o canal As Matutas vai continuar firme e forte, porém, o nosso canal começou a se direcionar muito ao assunto Alemanha, vida na Alemanha. Eu tenho certeza que 90% dos nossos seguidores estão lá no canal pelo tema Alemanha. E como eu queria muito, faz muito tempo, falar sobre temas de maternidade, educação, atividades infantis, sobre algumas coisas de casamento, coisas mais pessoais que não são direcionadas ao tema Alemanha, então eu resolvi criar um canal extra apenas para isso. E a propósito, eu sou mãe da Sofia, ela agora tem 3 anos, eu também sou casada, o meu marido é metade alemão e metade croata, nós moramos aqui na Alemanha, Minha cidade natal é Recife, no Brasil, e eu estou na Alemanha desde outubro de 2011. Aqui na Alemanha eu fiz um Ausbildung, um Ausbildung, para quem não sabe, aprendeu uma profissão. E eu aprendi a profissão de educadora, mais ou menos. É um pouco difícil de explicar isso em português, mas isso eu vou explicar depois também. Então eu aprendi muita coisa no meu curso, eu como mãe também aprendi sem muitas coisas, passei muitas experiências, e através desse canal que eu quero dividir essas experiências com vocês. mostrar também o meu dia a dia, eu cozinho muito com a minha filha. A educação da minha filha também é algo muito especial e bem diferente, porque ela tem muito da educação alemã. Tudo que eu aprendi no meu curso, no meu dia a dia aqui na Alemanha, eu acabo repassando para ela o que eu acho de bom. E trago, claro, as nossas tradições brasileiras para minha filha também. E vai ser uma delícia estar compartilhando isso com vocês. Eu estou muito mega feliz mesmo, do fundo do meu coração, que eu estou começando esse canal, eu já tenho milhões de ideias. E eu tenho certeza que vocês que são mães, que são pais, que trabalham com crianças, vão adorar muito os meus vídeos. O canal As Matutas continuará tendo vídeos semanalmente, sempre. Não vou parar, vai continuar do mesmo jeitinho que tá. Só vai mudar se for para melhor, tá? Nesse meu canal eu também vou estar tentando postar semanalmente, talvez mais de duas, três vezes na semana, quanto estiver dando. E se inscreve aqui para ficar por dentro dos novos vídeos. Dá um joinha no vídeo também. E o meu Snapchat é o mesmo das Matutas, muito matuta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!